Fala aí, galera! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem seguros. Eu tô passando pra compartilhar um conteúdo com vocês, que na semana passada a gente publicou um story sobre jornadas, e a galera veio perguntar como que a gente trabalhava a jornada e tal, mandaram algumas perguntas referentes a isso, e daí aqui internamente a gente decidiu que talvez um vídeo maior explicando e mostrando pra vocês como que funciona aqui pra gente seria mais interessante do que só responder os stories lá. Então, qual é a ideia do vídeo de hoje? Mostrar pra vocês como que a gente faz aqui, o que que a gente consegue extrair da jornada e como que a gente trabalha com ela e com os atores envolvidos nos projetos, tá? Então, pra você que é CEO, que é PM, que quer ter um entendimento, uma visão geral de como que os usuários estão interagindo com a sua plataforma, esse vídeo é pra você. E vocês também que são designers que estão entrando em um projeto novo, que não sabem direito por onde começar, então esse vídeo também é pra você. Fique aí que nós vamos falar de maneira bem prática como é a aplicação da jornada do usuário em projetos digitais ou de serviços. Então, pessoal, como que a gente faz por aqui? A gente inicia um projeto com uma reunião de kick-off, onde a gente planeja as atividades que a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Então, a gente sempre testa as ferramentas ou serviço nós mesmos. Então, a gente faz tipo um cliente oculto em que a gente vai, acessa a ferramenta, faz o download dela ou faz o login, faz todo o processo de compra. Tudo isso a gente faz aqui pra entender qual é o fluxo que o usuário faz durante esse trajeto. E se for num ambiente físico, a gente também vai em loco, descobre como que funciona, faz de conta que somos um cliente pra entender realmente qual é o processo que a empresa aplica pra vender os seus produtos, tá? Então, a jornada, como que ela funciona pra gente? A gente tem essa experiência, nós mesmos temos essa experiência. Então, a gente mapeia os pontos que a gente acredita que podem ser melhorados, os pontos críticos, pontos sensíveis e tal. E depois a gente faz um workshop com a equipe, com o pessoal que está envolvido no projeto, pra desenhar jornadas juntos. Então, geralmente, quando o pessoal entra nas reuniões, fala, ah, mas eu já sei como funciona e tal. E a gente acha ótimo, né? A gente realmente fala, não, é isso mesmo que a gente quer realmente pegar o que vocês sabem de todo o trajeto. E daí a gente senta junto com a galera da equipe e desenha jornadas juntos. Como que a jornada inicia? Qual é o seu princípio, né? Então, a gente define quem são os usuários. Por exemplo, se a gente for utilizar a ferramenta pela primeira vez, a gente tem um perfil de usuário. Que é o usuário iniciante. Aquele usuário que está descobrindo a ferramenta. Se depois tem o usuário que já utiliza a ferramenta, que faz a renovação, enfim. Daí esse é um outro rolê. Então, vamos tentar entender a jornada completa. Então, quando a gente começa, geralmente a gente inicia por essa etapa. Então, como que começa? Como que inicia essa brincadeira? Daí a gente vai construindo. Tá, o primeiro passo é se logar, o segundo passo é fazer o cadastro, o terceiro passo é inserir dados bancários, enfim. Aí a gente vai pontuando isso junto com a equipe. Dentro de cada etapa dessa, existem as atividades que devem ser desempenhadas para que aquela ação aconteça. Então, a gente geralmente faz, primeiro, um mapeamento geral, né? Um macro. E depois a gente desce em cada uma das etapas, tá? Eu vou mostrar para vocês certinho como funciona aqui, tá? Depois dessa dinâmica com a galera, a gente vai a campo. Por que a gente vai depois de tudo isso? A gente vai a campo depois de tudo isso porque dependendo do cenário, como não está na nossa casa, não está no nosso hall de conhecimento, a gente precisa ter esse primeiro momento de investigação, de imersão no produto, no processo, como que ele funciona. Por exemplo, se for um processo de contabilidade, a gente tem que entender como que eles conversam, qual é o processo que passa por tudo isso. E, às vezes, isso pode tomar um pouquinho de tempo. Então, a gente tem que realmente mergulhar para quando a gente for falar com o usuário, a gente saber do que a gente está querendo, primeiro de tudo, né? Nessa conversa. E depois, também entender os termos que eles utilizam. Então, tem toda essa etapa de descoberta e a jornada para a gente é muito importante porque ela traz esse conhecimento, né? A gente acaba estressando todo o processo que o usuário faz para entender realmente esse universo dele. Então, depois dessa construção de conhecimento que a gente faz, aí, sim, a gente tem já os pontos mapeados ali que a gente precisa entender melhor, os pontos que a gente achou que poderia ter mais fuga dos usuários. Isso a gente traz dados também do analytics, as métricas que a empresa coleta. Então, isso também ajuda a gente a entender, a mapear os pontos mais sensíveis da jornada, né? Então, tem todas essas etapas por quais a gente passa. E a jornada, para a gente aqui, ela tem quatro grandes benefícios. O primeiro é esse que eu estou falando para vocês que é realmente emergir na ferramenta, na plataforma, no universo do usuário, que é essa investigação. Então, para a gente, ela é muito importante para a construção de conhecimento. Segundo ponto, a gente consegue entender o passo a passo de como a ferramenta funciona. E isso ajuda a gente a entender, isso ajuda a gente a mapear os verbos de ação, ou seja, as histórias do usuário. Então, quando a gente mapeia as histórias do usuário, isso para a gente é importante, porque daí a gente entende certinho o passo a passo que ele tem que fazer para chegar no objetivo dele lá no final. E também a gente consegue mapear regras de negócio, o que tem que ser feito para validar aquela história do usuário. Deu para entender? Então, de maneira geral, a gente utiliza a jornada justamente para isso, porque daí a gente constrói conhecimento, consegue extrair as funcionalidades e as informações que a gente vai disponibilizar nas telas depois, e também facilitar o desenho do fluxo do usuário, do ir e vir dele dentro da plataforma. Por isso que a jornada é tão importante para a gente, a gente realmente faz ela bem bonitinha e estressa bastante com o cliente essa parte, porque para a gente é muito importante. Então, vou mostrar para vocês aqui como funciona, tá? Num primeiro momento, antes de a gente se aprofundar, eu quero compartilhar com vocês a estrutura da jornada, tá? A jornada é tão flexível que a gente pode ajustar as informações que a gente está coletando dependendo do contexto. Então, como a jornada é muito contextual, vocês vão ver que as jornadas que a gente procura, que a gente busca, elas nunca vão ser uma igual à outra, elas sempre mudam, sempre tem coisas que não estão previstas no livro, por exemplo, entendeu? Então, o que eu fiz aqui para mostrar para vocês isso? Eu dei uma gulgada e eu procurei como User Journey Map e ele me trouxe várias imagens, isso só para mostrar para vocês o quão pode ser diferente um do outro, né? Então, essa imagem aqui, por exemplo, é a primeira vez que eu estou acessando, eu estou acessando aqui em tempo real com vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, tá? A gente tem a persona, né? O perfil, ou a proto-persona, que vocês utilizarem aqui para entender um pouco melhor o usuário. Aqui, a gente tem o objetivo que esse usuário tem dentro dessa jornada e aqui ele começa pelos sentimentos do usuário. Então, aqui ele tem todo o processinho, né? Todas as etapas, o que ele faz, o que ele pensa, os pontos de contato, né? Os touch points, as oportunidades que esse gráfico, né? Essa jornada está apontando, está mostrando. Esse é um exemplo, vamos ver outro, tá? Aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Só para a gente ter uma noção de como que a jornada é muito contextual e por isso que a gente pode aplicá-la de diversas maneiras. Aqui não dá para ver. A gente pode aplicá-la de diversas maneiras, dependendo do que você quer buscar, né? O que você está querendo descobrir. Deixa eu pegar essa aqui. Vamos ver se isso aqui a gente consegue ver. A gente não vai conseguir ver. Deixa eu clicar nela, ampliar. Ó, então aqui tem outro tipo de jornada. Também ele começa pela persona, pelos objetivos, os estágios da jornada, o passo a passo que essa pessoa vai ter durante o processo, as necessidades e as atividades que o usuário precisa fazer aqui dentro desse passo a passo, as expectativas em cada etapa, como que essa persona aqui se sente em cada ponto do trajeto e as oportunidades. Esse aqui é um exemplo. Não tinha visto antes, tá, gente? Mas esse aqui é um exemplo que a gente utiliza bastante. É mais ou menos essa estrutura que a gente também segue, tá? Deixa eu ver. Vamos ver outro aqui. Vamos ver se a gente consegue ver essa. Acho que essa aqui não dá pra ver. Ó, aqui tem outro exemplo também, tá? Então, tem a persona, os objetivos dela, as etapas que ela tem, os pontos de contato, o que ela pensa e o que ela sente ao longo do trajeto, as ideias que surgiram ao construir a jornada. Então, vocês podem ver que algumas informações elas são meio que recorrentes, mas isso não quer dizer que elas são sempre iguais, né? Então, por exemplo, a gente pode utilizar, ao invés de touch points, a gente pode utilizar o gain ou pain points, a gente pode utilizar pontos de decisão, a gente pode utilizar os touch points, então, a gente pode trabalhar essas questões de maneira flexível. Então, cada vez que você for aplicar a jornada, pense o que você quer descobrir com ela, né? Então, aqui é um exemplo, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês agora como que a gente utiliza aqui dentro do ideativo. Então, esse aqui é um exemplo que a gente utilizou no último curso que a gente deu de arquitetura de informação. Então, a gente utilizou a Amazon como um exemplo, então, eu só vou passar bem rapidão pra vocês entenderem. Então, aqui a gente mapeou o cenário da nossa persona e o objetivo e as expectativas que ela tinha. Então, aqui a gente começou pelas macro etapas, os macro estágios. Então, no primeiro momento a gente busca, no segundo momento adiciona o carrinho e no terceiro momento fecha a compra, né? Então, aqui a gente até colocou as fotos, porque a gente faz isso muito nos produtos, né? Dos clientes que a gente trabalha. Então, a gente coloca as fotos até da plataforma. Se a gente vai em loco, a gente tira a foto do local também pra colocar aqui pra gente entender bem certinho qual é o passo a passo. Então, aqui a gente colocou as fotos, né? Então, no primeiro momento a pesquisa, a selecionar, avaliar. Então, aqui em cima a gente sempre coloca os verbos de ação porque eles nos ajudam muito a entender cada etapa. Então, aqui no primeiro momento em pesquisar, eu tenho pesquisar por categoria, eu ir pela busca, pelos mais vendidos, por departamento. Então, nessa primeira linha aqui é sempre as ações. A gente sempre vai em ação que é muito mais fácil de identificar. Selecionar, visualizar, comprar, adicionar, pesquisar, enfim. Aí a gente sempre vai pelos verbos de ação que fica muito mais fácil de descer depois pras regras de negócio. Então, aqui a gente tem a história do usuário e aqui embaixo a gente tem as regras de negócio que nos ajudam a validar ali as histórias do usuário. Beleza? Então, aqui tem na primeira parte do macro estágio pesquisar, selecionar e avaliar o produto. Depois a gente tem no adicionar o carrinho. Adicionar o carrinho, o próprio carrinho, avaliar a sua compra, o que está acontecendo lá e fechar o pedido. Depois, na parte de fechamento de compra, a gente tem o pós-venda e o recebimento do produto. Isso se você já for cliente, né? Então, isso são... Por isso que tem sempre que olhar o perfil para quem que você está fazendo porque daí, dependendo do perfil, você muda, né? Ah, se é um perfil de que ainda vai fazer o cadastro, aí a gente tem uma etapa de cadastro, entendeu? Então, assim, por isso que a jornada é tão importante porque a gente começa a ver essas nuances. Então, nesse primeiro momento aqui na parte de cima, a gente vai mais em coisas que são funcionais, que são pragmáticas mesmo, que não tem questão de ser fácil, difícil. Não é essa análise ainda. Realmente, a gente levanta aí os requisitos, né? Do sistema que a gente precisa para depois desenvolver a interface. Então, a gente coloca tudo em evidência para depois a gente conseguir descer em atividades de design. Então, veja como muda a jornada dependendo do contexto, né? Nesse cenário aqui, a gente fez a experiência, né? Então, cada ponto da jornada, a gente conseguiu mapear o que o usuário poderia sentir, né? Então, aqui a gente fez até uma brincadeira porque quando a gente passou pela... Fechar a compra, né? Às vezes, a gente compra, sei lá, alguma coisa para o 30 pila e vai ver o frete e está 60, né? Então, aqui tem aquele momento de tipo, ah, queria tanto, mas o frete está muito caro, né? Então, essas questões a gente consegue mapear na jornada. Então, qual a sensação que as pessoas têm ao longo do processo? Ah, eu fico em dúvida, não sei, ou gostei disso, sabe? Então, a gente consegue ir mapeando essas coisas e depois, por fim, a gente consegue gerar insights. Pontuando aqui com vocês, essa parte aqui, ó, é a parte em que a gente insere o usuário, tá? Então, numa primeira dinâmica, o que acontece? Essa parte aqui, a gente constrói com a equipe, nós mesmos, tá? E daí, daqui, a gente já consegue ter um faro, um radar de onde a gente vai emergir a pesquisa, né? Então, assim, aqui a gente também pode utilizar as métricas que a empresa já coleta para conseguir identificar quais os pontos que têm mais fuga de usuários, por exemplo, onde os usuários não conseguem, por exemplo, tem muita incidência de ligação para o SAC para pedir ajuda para concluir uma tarefa. Então, esses dados todos a gente já consegue utilizar aqui na jornada para ter um entendimento já do usuário. Aí, o que acontece? Esse é um primeiro momento e a jornada, ela vai evoluindo à medida que a gente vai entendendo o produto, né? Então, quando a gente senta para conversar com o usuário, a gente já sabe quais são os pontos mais sensíveis e a gente já traz isso na conversa com eles, né? Não direcionamos, claro, não direciona, mas à medida que o usuário vai mostrando ou num teste de usabilidade, por exemplo, ele vai navegando, a gente já vai tendo os pontos ali que a gente precisa ter atenção, que é onde a gente precisa coletar as informações para a gente levar para o projeto depois. Passado por tudo isso, um, a gente faz mais uma rodada de insights com a galera, expõe tudo, troca uma ideia e daí sim a gente começa a sessão de brainstorming de ideias que a gente pode aplicar para melhorar cada etapa ali que está com problema. Depois disso, vem as votações, né? Vota na melhor ideia e essa melhor ideia que a gente prioriza para desenvolvimento depois. Deu para entender? Então, por isso que a jornada é tão importante. Parece que ela é densa e trabalhosa, mas ela é muito, muito prática de se aplicar. Então, assim, e um dia com a galera já tem informação suficiente para ir a campo, para conversar com as pessoas, então mais uma bateria de entrevistas, uma bateria de questionários para entender bem o perfil do usuário já ajuda, volta de novo para dentro, reflete, sintetiza, aplica o workshop de ideação para melhorar aquelas etapas que estão mais problemáticas para o usuário e parte, aí daí, dessa interação a gente tira as atividades de design mesmo, que são as operações, o que a gente vai fazer de tela, de user flow, do resultado da jornada que a gente consegue tirar essas questões. A critério, você que está aí, a critério de exercício, ah, gostei dessa ferramenta, quero aplicar, a critério de exercício, eu tenho uma sugestão para vocês, tem no portal workshop.tools, vocês podem procurar aí, existem várias ferramentas aí que vocês podem utilizar para fazer dinâmicas criativas e tal, e uma delas é a jornada do usuário, então tem lá, você pode utilizar, beleza? E aqui, se a internet me ajudar, né, porque eu quero mostrar para vocês, esse aqui é um Customer Journey Map que tem lá no workshop.tools que você pode utilizar para exercitar, para entender um pouco como que funciona, pegar aí, que nem a gente fez da Amazon, pega aí o processo de compra da Amazon e faz as etapas ali com esse canvas, que vai ser bem legal. Tá, deu. Com esse canvas que vai ser bem legal. Então aqui, olha só como que ele funciona, tá? Ele começa sempre com as pessoas. Aqui a gente sempre tem para o padrão colocar a pessoa no centro de desenvolvimento. Então a gente sempre já começa, para quem que a gente está vendo isso aí? Então, começa ali com a persona. Ah, não sei quem é a persona. Pega você mesmo. Ah, eu sou usuário da Amazon, eu já compro lá? Quantas vezes eu compro por mês? Ah, então tá. Faz o teu perfil, aí você, à medida que você vai fazendo o seu perfil, você já vai dominando algumas técnicas também de construir por alta persona, de construir esse perfil. A persona é uma coisa mais densa que vem ao longo da pesquisa, então é preciso de mais dados para construir uma persona consistente. Mas assim, a critério de exercício começa por ti mesmo, sabe? Ah, eu compro sempre lá? Quantas vezes eu compro? Quantos livros eu já comprei? Não, não. Vai mapeando o teu perfil e vai colocando ali para critério de exercício, tá? Depois você coloca os objetivos e as expectativas que você tem ao longo do processo. Ah, eu quero comprar um livro. É esse o meu objetivo, é essa a minha expectativa. coloca ali, aí você faz a jornada. Momento 1, o que você faz primeiro? Ah, eu pesquiso. Pesquisar. Ah, depois eu faço tal coisa. Nananã. E vai fazendo o passo a passo. Dentro de cada passo, você faz algumas interações, não faz? Ah, se eu preciso pesquisar, por onde que eu pesquiso? Eu vou na busca orgânica ou vou na busca por filtros? Qual que é o tipo de busca que eu faço? Ali você mapeia aqui embaixo, já vai colocando isso, essas atividades que você executa para cumprir a ação principal. Deu para entender? Então faz esse exercício, é bem bom. Depois disso, você mapeia quais são as sensações ou quais são as... Olhar crítico, tá, gente? Não olhe como só com o olhar do usuário. Olhe com o olhar crítico de designer. Geralmente o usuário navega e nem percebe o que ele está fazendo. Você como designer já olha com o olhar crítico. Ah, foi fácil de achar o livro? Ok. Ponto positivo. Foi difícil de achar o livro? Eu fiquei muito tempo procurando? Está ruim essa busca aí. Negativo. Está entendendo? Então vão pontuando cada etapa o que vocês estão achando de dificuldade. Que daí no final você vai ver o gráfico de ir e vir da sua jornada. E embaixo disso você vai nos pontos mais negativos, que você teve mais dificuldades e pense o que eu faria aqui para melhorar esse processo. Então essa é uma sessão de oportunidades. Então você identificou os pontos mais problemáticos e agora você vai pensar no que você pode fazer para melhorar essas etapas. Certo, pessoal? Então era isso. Eu queria trazer um pouquinho como que é a rotina da gente com a jornada. Então a jornada é uma coisa que a gente aplica aqui. É feijão com arroz para a gente. A gente faz sempre. E a jornada é muito importante porque ela sempre traz essa construção de conhecimento que a gente tanto precisa para projetar interfaces. Porque eu sempre falo não adianta nada a gente só executar sem saber o que está acontecendo. Então saber o que acontece antes o que acontece depois de onde vem aquela informação tudo isso a jornada traz para a gente. Certo? Então o que a gente viu hoje? Os benefícios da jornada como aplicar uma jornada as diferenças entre diferentes jornadas então por ser flexível porque ela é realmente a contextual depende do que você quer saber. Então dependendo do que você quer saber aí você aplica ali os itens que são necessários para a construção da tua jornada. Beleza? E depois a gente mostrou como a gente faz dentro de um exemplo que a gente sempre utiliza que é da Amazon e uma ferramenta aí para vocês poderem utilizar e exercitar um pouquinho aí como que é a jornada. Aquela jornada ali que eu apresentei para vocês ela é bem básica é só para vocês começarem a exercitar mesmo a critério de aplicar porque assim quanto mais a gente faz alguma coisa mais habilidade a gente tem naquilo. Então aproveitem tem ferramentas aí Canvas prontos é só vocês baixarem e utilizarem. Tá certo pessoal? Então a gente se vê na próxima. Tchau.